Galera, eu tenho uma perguntinha rápida pra fazer pra vocês. Vocês já se perguntaram como seria jogar The Sims se você tivesse indicadores de classe social dentro do jogo? Bom, esse é um tema bastante sensível e é por isso que a Maxis decidiu nunca abordar ele. Até porque a percepção de riqueza e pobreza, ela é muito variável em relação ao observador que está jogando. Ou seja, cada país, cada jogador tem percepções diferentes sobre as classes sociais. O que eu quero mostrar pra vocês aqui hoje é um pequeno mod que eu estou desenvolvendo que na realidade é muito mais simples do que parece. A abordagem em si é talvez revolucionária, mas o que eu estou fazendo não é. Como jogador e como alguém que acompanha a comunidade por 20 anos, eu tenho certeza, E eu percebi na jogabilidade das outras pessoas que existem mecânicas e sistemas que quase nunca são aproveitados. Eles existem, mas os jogadores nem lembram que eles existem. E talvez o problema disso seja porque são genéricos demais. Mas antes de continuar o vídeo, eu tenho que falar rapidinho do nosso patrocinador, porque a Instant Game está com uma Black Friday excepcional, galera. São os melhores preços dos melhores jogos. Na sexta-feira, eles iniciaram essa Black Friday e ela teve continuidade no sábado e domingo. E hoje é o último dia pra você aproveitar esses descontos. São diversos jogos por preços excepcionalmente baixos, pessoal. E eu recomendo demais. Inclusive, tem um jogo que entrou em promoção ontem, que é o Red Dead Redemption, que é a primeira vez que eu vejo ele custando R$ 97,00. Eu acho que pra mim, pelo menos, é o menor preço da história. Nem na extinta é esse valor. E também tem Seeds Skylines 2 por só R$ 113,00. E vários outros jogos super interessantes que eu tenho certeza que se você dar um pause, você vai encontrar algum jogo que você está interessado em jogar por um preço muito bom. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição. O primeiro link é o nosso link da Black Friday Instant Gaming. Usando ele, você não só economiza, mas também apoia o nosso canal. E se eu puder dar uma recomendação, Bound to Souls está só R$ 18,00. É um jogo excepcional, muito bom. Inclusive, é dos mesmos criadores, se eu não estiver enganado, de Detroit, que é uma human que já foi esgotada aqui. Então, fica essa dica. Use o nosso link da Black Friday e aproveita pra garantir os melhores descontos. Beleza? Então é isso. Vamos voltar pro nosso vídeo. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o sistema de influência. Qual foi a última vez que você usou ele? Ele veio com o The Sims 2 Vida Universitária. Mas eu quase nunca vejo as pessoas usufruindo desse sistema. Outro sistema. Sistema de reputação. Eu aposto que talvez tem pessoas que nem sabiam que existe um sistema de reputação no The Sims 2. Pois é, ele existe. E falando sobre ele, ele foi o primeiro sistema que eu renomiei para sistema de classe social. O que significa que agora, o seu Sim pode ser considerado pelos outros Sims como um Sim de classe baixa ou um Sim de classe alta. O que eu fiz aqui, basicamente, foi renomear os termos que são utilizados de acordo com a reputação dos Sims. A reputação mais baixa foi considerado como Sims de classe baixa. E a reputação mais alta como Sims de classe alta. Pra emular esses comportamentos e dinâmicas sociais. Vamos tentar dar um exemplo de como essa percepção altera a jogabilidade. Veja só, eu coloquei a Marta pra vir cumprimentar a Estefânia. E eu gostaria muito que a Estefânia tomasse iniciativa própria e ela tá tomando. A primeira coisa que a Estefânia fez foi insultar a Marta. E bom, você espera isso justamente porque a reputação da Marta é baixa. Mas é que no caso é a classe social dela. Só que esse não vai ser o mesmo comportamento da Estefânia em relação ao Michael. E eu gostaria que vocês prestassem atenção no que vai acontecer. Mas Marta, não é hora de jogar bola com a Estefânia. Vamos só, vamos colocar o Michael aqui pra chegar bem próximo aqui da Estefânia. E a Marta, vamos levar ela longe pra ver se a Estefânia tomou alguma iniciativa em relação ao Michael. E bom, ela tomou. Olha, a primeira coisa que a Estefânia fez foi admirar o Michael. Isso acontece obviamente porque o Michael, ele tá numa posição de classe melhor do que a Marta. Embora os dois morem juntos, né? Mas era isso que eu queria mostrar pra vocês. O sistema de reputação já faz isso. Na semana passada, quando eu fiz uma live, eu tava comentando com vocês sobre a necessidade de criar um sinalizador que fosse adicionado no inventário dos nossos Sims pra gerar essa percepção. Até que eu me dei conta que a gente já tinha uma mecânica que funcionava de maneira muito similar, que era a mecânica de reputação. Então o meu papel aqui foi renomear a mecânica de reputação para chamá-la de mecânica de classe social. E por que eu fiz isso? Porque na minha concepção, muitas das histórias que a gente tá criando em The Sims, elas acontecem só na nossa imaginação. Faria muito sentido pra mim se os dados do jogo nos dessem esse embasamento de que a história que você tá criando não é só uma coisa da sua imaginação. O jogo consegue contextualizar isso, consegue te transmitir esses dados. É claro, você tem um sistema de reputação e ele vai funcionar perfeitamente bem pra essa finalidade. Então o meu papel aqui foi renomear os termos usados, porque com palavras diferentes nós temos percepções totalmente diferentes por parte do jogador. Eu vou explicar. Pra mim, ter uma alta reputação não significa muita coisa, porque, bom, reputação alta, baixa, qual é o impacto que isso tem na minha jogabilidade? Agora, quando eu chamo essa reputação de classe social e eu tenho um sim vivendo uma história de pobreza no lixo ao luxo e ele tá ascendendo socialmente e financeiramente na sociedade, a partir do momento que eu uso o sistema de reputação pra contar essa história como um sistema de classe social, eu posso ver os outros Sims da vizinhança reagindo negativa ou positivamente ao progresso do meu sim, as condições que ele vive, o que significa que um sim em uma condição mais positiva vai ser mais bajulado e um sim em uma condição mais negativa vai ser mais rejeitado. Que é justamente a percepção que eu, como jogador, quero experimentar pra sentir que o meu desafio do lixo ao luxo, de fato, tem um progresso real e ele é percebido não só por mim na minha imaginação, mas pelos outros Sims que vivem ao redor do meu sim, na sua esfera de relacionamento, certo? Outra mudança que eu fiz aqui foi alterar também a tradução dos termos utilizados para os traços de personalidade. Isso porque, como jogador, eu acabava restringindo muito a forma como eu jogava antes, porque alguns termos eram um pouco bobos demais. Ou eu tinha um sim sério cabeça quente, ou eu tinha um sim bobão, brincalhão. Percebe? Eram termos meio infantis pra mim. Então eu alterei esses termos pra bagunceiro ou organizado, reservado ou extrovertido, desmotivado ou determinado, conservador ou espontâneo, impaciente ou compreensivo. Termos esses que me dão um pouco mais de espaço de amplitude pra experimentar novas possibilidades, porque agora eles fazem referência, sim, a comportamentos, mas não me façam sentir que eu tô jogando com os Sims muito bobinhos, sabe? Outra coisa que eu alterei aqui também é o sistema de influência. Agora, ele se chama de medidor de autoridade. Isso porque, se você parar pra pensar sobre a influência dos Sims, é exatamente isso que ela é. A capacidade de você ser percebido como uma autoridade e ser respeitado pelos outros Sims, ao ponto de eles fazerem aquilo que você sugere pra eles fazerem. Então, quanto maior é a autoridade do seu Sim, mais influência ele tem sobre os outros Sims, e mais respeito ele recebe dos outros Sims. E os níveis foram renomeados também. Depois eu vou mostrar pra vocês como cada um desses níveis, na esfera de autoridade e de classe social, foram renomeados. Porque mais uma coisa que eu mudei aqui foi o medidor de aspiração vitalícia. Eu nunca entendi ele. Pra mim, aspiração vitalícia era um nome muito genérico. Mas quando eu entendi a funcionalidade dele, eu percebi que, na realidade, ele é um medidor de realização pessoal. Ele mede o sucesso que o jogador tem em realizar os desejos dos Sims no curto, médio e longo prazo. É um medidor que altera ao longo da vida. E quanto mais você cresce nesse medidor, mais bem sucedido você é na realização pessoal individual do seu Sim. Ou seja, na sua capacidade de fazer o seu Sim se realizar como pessoa. E é por isso que eu renomeei esse medidor pra medidor de realização pessoal. Eu volto e digo, o que eu fiz aqui é extremamente simples. Eu tô renomeando termos do jogo. Mas percebe como renomear esses termos muda completamente o significado de utilizar essas mecânicas? É por isso que, na minha concepção, isso é tão poderoso. Eu fiz a mesma coisa pras necessidades sociais. Agora fome virou alimentação, diversão virou lazer, conforto virou bem-estar, social virou conexões, banheiro virou saneamento, higiene virou autocuidado, energia, disposição e ambiente virou infraestrutura. Tudo isso pra que, enquanto você está jogando, você tenha uma concepção não só como jogador de uma família, mas como prefeito de uma cidade. Porque são termos mais amplos também, que dizem respeito a quão bem sucedido você é em suprir essas demandas para os seus cidadãos, mas também para a família individualmente. Aqui, pessoal, estão os novos termos utilizados pro sistema de classe social do The Sims 2. Lembrando que você tem classe baixa, média e alta, tá? Temos indigente desafortunado, sobrevivente padecente, modesto resiliente, cidadão modesto, habitante estável, morador bem estabelecido, proprietário influente, residente respeitável, elite prestigiada, figura iminente e magnata excepcional. Aliado a isso, a métrica de autoridade segue com os seguintes títulos. Cidadão desprezado, adulador comum, conselheiro respeitado, líder comunitário e autoridade regional. Outra coisa que eu fiz para alinhar essas duas mecânicas com o sistema de aspiração vitalícia, que agora se chama medidor de realização pessoal, é trazer nomenclaturas que façam referência a esse progresso e estabilidade financeiro. Então agora nós temos o iniciante desprezado, desajustado pessoal, exibicionista falido, aspirante amador, trabalhador proativo, empresário emergente e ícone da elite. Dessa maneira, nós temos três sistemas que anteriormente eram desconectados e o jogador pôde usá-los da maneira que achasse mais conveniente para sistemas que agora se correlacionam e podem ser usados para contar uma história de progresso na vida do seu sim. Eu espero que com tudo isso que eu tô falando e demonstrando, eu tenha conseguido desenhar essa imagem de progresso na cabeça de vocês, porque pra mim tá muito claro isso, entende? Eu não tenho certeza se eu consigo transmitir com tanta clareza assim pra vocês. No fim das contas, a experiência que o Project Mayor, ela constrói aqui é o poder que a semântica e as palavras têm na percepção do jogador. O que nós estamos fazendo aqui é alterar a percepção pra essas mecânicas pra influenciar o jogador a enxergar esse processo de progressão dentro do jogo de uma maneira mais estável e com uma possibilidade mais facilitada pra desenvolver histórias mais emergentes e reativas no dia a dia dos seus sims. E é por isso também que eu renomiei os traços e as necessidades fisiológicas pra se conectar com essa percepção de que você agora é um prefeito e você tá cuidando, sim, da vida individual do seu sim, mas ao mesmo tempo da vida do seu sim e sociedade. E o papel do prefeito não é só garantir o bem-estar fisiológico dos sims, mas garantir que eles consigam se desenvolver financeiramente, se desenvolver em termos de relacionamento e profissionalmente também. É por isso, inclusive, que eu tô seriamente pensando em alterar os termos aqui pra habilidades e carreira, pra educação e carreira, alguma coisa que faça relação com o nível educacional do sim, porque você pressupõe que a habilidade tá diretamente ligada ao nível de informação e educação que o seu sim tem. Mas eu ainda não fiz isso, estou pensando em fazer. Na realidade, eu gostaria muito que vocês me fornecessem feedback aqui nos comentários do que vocês acharam dessas mudanças. Você acha que impactaria a sua forma de jogar The Sims? Faria sentido pra vocês? A propósito, vocês mudariam o termo desejos e temores também? Se sim, quais termos vocês utilizariam? O The Sims 2 é um jogo excepcional. Eu tô fazendo a mesma coisa pro The Sims 3, mas eu quero trazer essas informações num próximo vídeo, porque esse aqui já tá ficando bem longo. Gostaria muito de saber o que vocês acham dessas ideias, pra que a gente possa, junto em comunidade, fazer esses conceitos progredirem. E se você não tava na nossa live da semana passada, eu consegui criar um indicador de ambiente ruim, por assim dizer, simplesmente mudando o valor que um piso atribui, a necessidade de ambiente dos nossos Sims, no caso, infraestrutura. Agora você adicionou um quadradinho desse piso, e automaticamente a necessidade de infraestrutura cai lá embaixo, pra que você possa representar esses cenários em que a vida é mais difícil, é menos confortável, e também esses ambientes onde a infraestrutura não é tão desenvolvida quanto poderia ser. Esses ambientes de baixa renda, ou até de baixa densidade, como ambientes muito próximos de indústrias e tudo mais. Enfim, vou ficar muito feliz de ver o que vocês têm a dizer sobre todas essas informações, pra que a gente possa continuar progredindo e evoluindo essa ideia, e esse tipo de jogabilidade mais emergente no The Sims 2 e 3. Combinado? Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, dê o like, hype esse vídeo pra que ele alcance mais pessoas, e deixe a sua opinião aqui embaixo. Ela é extremamente importante e faz toda a diferença. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho